Oi gente, o vídeo de hoje é com uma iguaria nordestina maravilhosa. Eu amo cuscuz nordestino e estou louca para compartilhar com vocês. Vem comigo, vamos ver essa receita. Então meus amores, nós vamos utilizar para fazer essa receita uma xícara de milho flocão, meia xícara de água e sal a gosto. Coloque pouco sal, ok? Coloque a xícara de farinha de milho, coloque o flocão, pegue a água, coloque meia xícara, é a medida de meia xícara de água, misture tudo, depois você vai colocar um pouquinho de sal, vai misturar e vai deixar 10 minutinhos, 15 minutinhos hidratando esse milho. Depois que o seu milho já hidratou, você vai pegar a cuscuzera, vai colocar água água até a marcação da cuscuzera, vai colocar o seu milho hidratado ali e vai deixar cozinhar no vapor por 15 minutos. Deu 15 minutos, pode desligar que tá ok. Enquanto o cuscuz cozinha, nós vamos pegar uma panela para preparar o recheio. Essa panela eu já vou usar até o final da receita. Vamos fazer o recheio, depois a gente vai colocar o cuscuz aí dentro. Pegue uma colher de sopa de manteiga, derrete na panela. Depois de derretida, nós vamos colocar três ovos, vamos fazer uns ovos mexidos que nós vamos utilizar no final recheando o nosso cuscuz. Então, pode colocar aí os três ovos e vamos mexer bem. Coloque um pouquinho de sal nos ovos e vamos misturar tudo. Muito fácil. Voltamos com a mesma panela, agora acrescenta um pouquinho de manteiga e aí a gente vai colocar picadinho, um pouquinho de calabresa e um pouquinho de bacon, que vai dar um gostinho todo especial no nosso cuscuz. Vai ser o recheio, ovo, bacon e calabresa. Picadinha. Pode ser pouquinho, porque na verdade nós estamos fazendo uma receita de uma xícara de cuscuz, tá certo? Então, não precisa exagerar muito para ficar muito recheio, porque senão perde até o gosto do cuscuz em cima. Minha gente, é só fritar legal essa linguiça e esse bacon e aí a gente vai pegar o ovo, vai colocar de volta na panela, na mesma panela e na sequência quem vai entrar? Já passou aí uns 15 minutinhos e quem vai chegar? O nosso querido e amado cuscuz já pronto, para a gente só misturar nessa delícia e vai ficar muito gostoso. É muito rápida essa receita, é muito saborosa e é fantástica, vocês não podem deixar de fazer. Olha só, é só pegar o cuscuz, cuidado para não se queimar. Eu peguei com uma luva de plástico, aquela que não queima. E aí, olha minha gente, foi só colocar ali dentro e... Plim, plim. Maravilha minha gente, maravilha. Agora você vai soltando ele, ele vai ficar todo soltinho, misturado com esses recheios, é muito gostoso. Eu no momento não tenho aqueles verdinhos em casa, aquela salsinha, a cebolinha, aquele cheiro verde, mas se você tiver, você pode colocar que vai ficar maravilhoso também, pode colocar. Se você também tiver carne seca, você pode colocar. Eu tinha, mas não quis colocar, porque tinha que dessalgar e tudo mais, mas fica muito maravilhoso também. Você pode colocar queijo, você pode colocar muitas coisas, vai ficar com mais recheio. Só que eu fiz só com esses, porque eu só fiz de uma xícara, não fiz um pacote completo. Minha gente, uma xícara parece pouco, mas olha quanto de cuscuz que deu. Uma travessa cheia. Então, é mais do que suficiente para mim, para o pessoal da minha casa. Eu sugiro que vocês façam. É uma receita muito, muito boa. Fica maravilhoso. Você não pode deixar de fazer. Eu aproveito o final desse vídeo, para agradecer você que está assistindo agora até o final. Peço que se inscreva no canal, que ative as notificações, balance o sininho, que deixe o seu like. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau! Tchau!